Longe do mal e perto de ti Eu já estou, ó meu Jesus Paz neste mundo nunca senti Não tinha tua luz Já livres toda a condenação Já livres toda a ira de Deus Tu me livraste da perdição Para levar-me aos céus Longe do mal ao meu guardião Vivo feliz em teu amor Sinto alegria em meu coração Ó Jesus salvador Com toda alma eu cantarei E nos ensalmos em teu louvor Porto da vida a te pedirei E te amarei, Senhor Longe do mal contigo darei Não temerei, ó Tentador Sobre a terra te orarei Santo e fiel Senhor Vem me latar do meu coração Vem estreitar-me em ti, ó Jesus Quero amar-te com devoção É minha vida e luz Amém 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 Amém